Música 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 Ô ô ô ô, tá começando já Música Música Não conheço não, gente, pessoas novas, professores novos foram contratados aí Gente, começou a aula, começou a aula, gente, gente Oi, pois não, pois não, digue Bom dia, alunos e alunas do sexto ano Como vocês estão? Eu tô ainda um pouquinho confuso, gente Que tem um monte, eu não sei, o professor Gisele era pra estar aqui Ele foi embora, né, deixou a gente aqui É, ele... Deu linha, deu linha, deu linha Vazou e deixou-nos convidar, tudo bem, gente? Oi, gente, eu tô na TV, eu tô na aula Tudo bem, tudo bem, o professor Gisele, ele... Ele teve que ir embora, deixou a gente aqui Eu e a Debbie, né, Debbie? Oi, tudo bem, sou eu sim, tudo bem? Nós estamos atrás dele, cadê ele? Nós somos professores, e vocês? Eu sou agente X, eu sou da jornada X É, e eu tento, eu tento ser professor Nossa, eu nunca conheci um agente, um agente especial, é isso? Eu sou um agente secreta, mas aí minha cara teve que ser velada, né? Porque aí agora eu tô fazendo as gravações aqui e secreta ficou nada, né? É, o agente secreto mais conhecido do mundo Você viu isso? Eu não sou famosa Mas será que estamos no lugar certo? Nós viemos aqui para dar aula, aula de dança A gente veio dar aula, não é aqui? Gente, acho que talvez isso tá um pouco... Mas não tem problema, porque ó... A gente chama vocês... Tá faltando um integrante, a gente ganha dois Fechou E olha aqui, a nossa aula hoje é de celebração Então acho que vocês mais do que ninguém conseguem ajudar a gente, né? Ê, festa! Bebê, você sabe dançar muito, então vamos pra festa Eu sei dançar muito, tá um papo meu cabelo e rodo Vamos lá, agora, pra onde é? Onde que é a festa? Fala pra gente, Josefina Então, ó, o tema da aula é a celebração, tá? Então tipo, não é... Mas a gente pode lançar uns passinhos no final Fiquem tranquilos que vocês vão ensinar a gente Tá bom, tá bom Então a gente fica aqui prestando atenção E como a gente já sabe Essa é a nossa última aula Professor do projeto de vida Mas essa é a última aula A gente não devia estar triste? Então eu também fico perguntando isso Mas dentro da jornada X A última missão Sempre é a celebração Então a gente vai estar encerrando nosso ciclo Celebrando Até massa que tem uns professores diferentes Aqui com nós Então eu fico muito feliz De vocês estarem aqui hoje com a gente Então como vocês já sabem A gente vai começar aí Vendo nossos materiais da aula A gente precisa de lápis e caneta E papel ou caderno Nada mais nem nada menos O objetivo da aula é dar continuidade As missões da jornada X Celebrando este ano e todos os aprendizados Que tivemos ao longo das aulas As competências em foco É tolerância ao estresse E organização sexto ano E eu fico me perguntando Por que que é importante celebrar? A gente fala de celebrar A jornada X Sempre tem que celebrar Mas por que? Por que que é importante a gente celebrar A gente comemorar Tanto os momentos legais Quanto os momentos não legais As tentativas falhas As tentativas que deram certo As pessoas que foram envolvidas Por que que é importante celebrar? O que que vocês acham, gente? Bom, eu vou jogar para os convidados O convidado que responde primeiro Então abre alas Ai, eu gosto de celebrar Porque festa é sempre bom, né, gente? Na escola tem festa junínia Na escola tem festa de folclore Tem tudo quanto é festa E é sempre bom você festejar E você, Debbie? Eu gosto de celebrar Porque eu gosto de dançar E dançar sempre é muito bom Em toda celebração Ai, é muito bom mesmo dançar Então a gente tem que celebrar sempre Celebrar que conseguir fazer uma atividade Eu, por exemplo, celebrei agora na pandemia Que eu sei fazer aula pelo computador Sabia, Josefina? Nossa, pode crer, né? Vocês tiveram que se adaptar Igual a todos nós Exatamente Eu não sabia nem direito gravar uma aula Agora eu já sei E a minha amiga, ela me ensina a dançar Porque a gente tem que mexer o esqueleto, né? Ela precisa desenferrujar E, professora, como que dá aula de dança online? Ah, é assim, você liga a TV E aí você... A TV não, né? O computador, na verdade Porque eu ainda falo TV Porque eu sou antigo Aí você liga a câmera E aí você coloca lá Uma música de preferência De heranças culturais, né, Debbie? Isso mesmo Tá aprendendo direitinho E aí você começa Aí você tem um passeio Pra partir Pra partir Pra baixo Pra cima Faz Tic-toc Tic-toc E aí a gente vai se divertindo E celebrando Você também dança Que eu vi você dançando É, já fizeram até meme comigo dançando, né? O pessoal da Jornada X é assim, né? A nave mãe Mas eu amo E é importante a gente dançar mesmo E não só dançar Como comemorar Se olhar nos olhos E falar Gente Estamos juntos, né? Chegamos até aqui Foi um ano difícil Pra todo mundo, né? Que nem você falou, né? A gente teve que se adaptar As questões da tecnologia De dar aula À distância Online De, de repente Não ir mais pra escola, né? A gente voltou as aulas As aulas presenciais desse ano, né? Então foi um ano bem desafiador Pra todo mundo, né? A gente voltou pras nossas casas Voltou pra escola Teve um período de retorno Aí você volta pra casa de novo E você fica numa incerteza Quanto à pandemia Ai, tá melhorando As vacinas estão avançando E aí, o que a gente faz? É complicado Muitas incertezas Eu acho que Uma definição muito Em uma palavra pra esse ano É incerteza Tipo Incerteza É, e vamos lá então Mas voltando ao clima Bem de dezembro, né? De manhã natalino Assim, né? De final de ano De ano novo chegando, né? A gente vai também celebrar Os momentos ruins As dificuldades As conquistas As aventuras Os espaços A comunidade E as pessoas Que ficaram envolvidas Em todo esse projeto Então, celebrar É viver É estar vivo E lembrar das coisas boas Que estão acontecendo Sim E eu penso sim Celebrar até as incertezas Porque se há incerteza É porque o caminho Ainda está aberto Ainda existem possibilidades Total Bom lembrete pra gente Então, vamos lá O que a gente está celebrando? Vamos fazer um pingue-pongue aqui, ó Eu estou celebrando O território escolar Que voltou a ter Espaço dentro da escola E que a gente voltou A frequentar Depois de muitos meses Eu estou celebrando isso E você? Pronto Eu vou celebrar A questão Da construção Das ligas Que sempre É um momento Assim De muito protagonismo Dos alunos Também Um protagonismo Da união Dos alunos Não dos alunos Só individualmente Não Mas também Dessa coletividade E todo o crescimento Que ela proporciona A todos os envolvidos E vocês, professores? E aí, gente? E eu estou celebrando Porque eu cheguei aqui No centro de mídias É muito legal Conhecer vocês São amigos novos E você, Debbie? Eu estou celebrando a vida Porque depois dessa pandemia A gente tem que celebrar A vida Que estamos todos aqui Unidos e juntinhos Verdade Eu celebro também Aprender com os desafios Aprender com os desafios Com as dificuldades E a gente, né? Se reconstruir A cada passo O que mais? Mais uma rodada De celebração Bora Eu acho que eu vou Celebrar então A parceria Que nós construímos Com todos os professores Das escolas do Estado Que é uma parceria Na qual Todo esse trabalho É construído Em cima dela Porque se essa parceria Não existe Todo esse trabalho Que foi feito aqui Ele acaba sendo Fragilizado Ela é a base Um salve Para os professores E para as professoras Que têm O centro de mídia Que fizeram Esse ano Tão maravilhoso Também colocando Nas costas Os planos de aula E todas as horas Essas E todo o tempo Dedicado Para conseguir Isso acontecer O aprendizado Reaprendizado Aí eu sei Bom Eu consigo dar aula Mas como que eu vou Dar a aula agora Sem os alunos Presencialmente O que eu faço? Como foi isso Gente? Como foi isso Para vocês? A gente que é professor Passa por cada uma A gente fica até Brincando com o fantoche Vocês acreditam nisso? Nossa Eu acredito A gente fica Olha muita coisa Não é Débio? O que você já fez Sendo professora? Várias coisas Inclusive A gente tem que perder A vergonha da TV A gente tem que perder A vergonha de aparecer Verdade Vergonha de virar meme Vergonha de virar meme É porque vocês Não estão vendo aqui Mas a gente está Cheio de câmera Tem o pessoal da produção Tem os microfones Que a gente não está Acostumado Quem é professor Não está acostumado A fazer esse tipo De gravações Ou de atividades Que estão passando Pela TV Pelo Youtube Então é celebrar também Isso A perder a vergonha Que igual a professora Falou Ficou muito feliz E eu só vou ler rápido Algumas outras questões Que a gente está celebrando Como a transformação social E a mobilização do território Dos recursos humanos Não monetários Monetários Para a transformação Do território As intervenções Nas aulas de trabalho Pedagógicas coletivas Que fizemos com os professores A educação pública A educação popular Um salve para as escolas públicas Muito importante A força A fé A comunidade escolar O amor E muitas outras coisas Que esse ano Apesar de ter tido Tantas dificuldades Trouxe coisas muito Muito especiais Como a nossa parceria Também de estar aqui A terceira aula Terceira e última Mas a gente continua No espírito Do amor Da fé Do Da coletividade Da coletividade E da celebração Certo? Então vocês agora Alunos do sexto ano Respondam para a gente No caderno A gente não vai dar tempo Porque as aulas Estão gravadas Assim nas últimas Semanas de dezembro Mas O que vocês estão celebrando? O que esse ano Trouxe para vocês Que merece E vale a pena Ser registrado? E vocês podem escrever Em forma de texto Pode ser em forma De narração Em forma de poesia Pode ser em forma De vídeo Pode ser em desenho História em quadrinho A arte E a expressão Que vocês acharem melhor Posso fazer uma música? Pode também? Pode Pode, olha só Fazer uma música Você desce? Faz uma música, né? Ah, fazer uma música É legal, né? Porque aí celebra Todo mundo junto Exato, pode ser Faz uma música E monta uma bandinha Ou um grupo de rap Pode ser E compartilhem com a gente Também, né? Nas redes sociais No arroba Do Projeto de Vida No Centro de Mídias Ou da Jornada X Para a gente poder ver O que vocês também Estão celebrando, né? Hoje com a gente Sim, a gente Eu quase que eu esqueço Mas eu trouxe uma plaquinha, gente Muito feliz Muito, muito, muito feliz Ou vocês, professores dali Vocês acham que quantos alunos A gente envolveu Esse semestre? Ai, eu acho que muitos, viu? Será que foram aí Uns 500 alunos? Ixi, não Eu acho que mais Mais? Mais, claro A gente só faz sucesso De visualizações Com certeza, né? A gente teve mais do que isso Porque as aulas Ficam gravadas Os alunos assistem depois Mas de jogadores E jogadoras Da Jornada X A gente teve 327 inscritos Na nossa plataforma, né? Nossa, 327 inscritos Dentro do Todo o estado de São Paulo Então isso pode ser, né? A galera do centro A galera da zona leste A galera de outros municípios Ao redor Que assistem o centro de mídias E todo mundo é agente secreto Desses 327? Olha, a Jornada X Tem uma coisa bem assim Que você pode escolher Se você revela a sua liga Para seu território E você fala Ah, nós somos liga tal Ou vocês são agentes Que ficam lá Fazendo um trabalho silencioso E sem necessariamente Mostrar a sua identidade Então vai de escolha Então pode ser que lá Na nossa escola da gente Deve ter também Algum agente secreto aí Da Jornada X Com certeza Sem certeza Deve ter um monte de aluno E professor também Professor? Você é, Débora? Eu sou professora Mas não imaginei Nossa, eu pensei que você era agente Eu sou os dois Pronto Fique à vontade Muito bem E o que mais? Temos também 169 ligas Que foram montadas Que tiveram, né? Fazendo suas ações 454 instituições de ensino Escolas que embarcaram com a gente Nessa jornada E 23 professores e professoras Que se inscreveram, né? Na real Professoras tem bem mais do que isso E assim Os números não são tão relevantes Porque a gente sabe Que a transformação Se dá de um Outro caminho também Não é só Nem sempre dá pra quantificar As transformações, né? Às vezes elas são muito mais subjetivas Acontecem internamente Acontecem junto com as pessoas E isso a gente não pode Deixa eu pegar a calculadora aí Pra calcular a sua transformação Não dá Até porque são nesses momentos Que a gente celebra Que a gente para pra pensar E enxergar as coisas um pouco, né? Porque eu não sei vocês Mas eu tenho uma brisa muito de Sentir o tempo correndo muito rápido E as coisas acontecendo Tudo tão rápido Que você tem que entregar Um trabalho atrás de outro Aí tem prova Aí depois tem exercício Aí tem lição de casa Aí tem Não somente escolar Tô falando também na família Às vezes a gente tem que Terminando de lavar a louça Aí tem que lavar a roupa Aí depois tem que arrumar o quarto Tem sempre coisas Que a gente não para pra falar Peraí, peraí Vamos respirar aqui Vamos entrar num estado aqui De um equilíbrio Pra poder conseguir enxergar As dificuldades As coisas que foram massas As coisas que não foram tão legais Pra gente poder honrar A pessoa que a gente se torna, né? Porque a cada desafio A cada coisa que a gente consegue Ou não consegue A gente muda, né? A gente vai mudando E a gente precisa celebrar E olhar pra trás e falar Caramba, hein? Olha só, mano Fiquei mais forte Você tá mais forte Você tá mais bonita Mais resistente Você tá mais empoderada Você conhece mais Sabe mais das coisas Que você precisa Pra te fazer bem E por ali vai, né? E são coisas que nem sempre A gente consegue Numerar, assim, né? Estou mais forte Estou 36% mais forte Não tem como Exato E acho que são Às vezes é questão de tempo também, né? A gente demora também Tempo pra ver Se as transformações E a gente tá falando muito E vocês devem estar lá pensando Ai, mas Josefina Ai, o pessoal do Jornal da X Será que teve Liga sendo montada? Vocês falaram Cento e pouco 300, 400 O que você tá falando? Gente, teve sim E a gente tá muito, muito feliz Em celebrar isso também As ligas As ações Os diários de bordo Que foram montados As missões Que foram cumpridas Os desafios Que foram superados Então, nesse espírito de celebração Deem uma olhada nesse vídeo Que a gente preparou Especialmente pra nossa última aula De celebração Pra vocês, alunos e alunas Do sexto ano Dá uma olhada Aí, rapaziada Vem aqui, certo? Fala pra geral Mano, voltar a estudar Certo? Que a aula de vocês Seja emprego de alegria E bora que bora Let's get it! Saudade que eu tenho da escola Aprendizado mudou minha vida Fato que pra ouvir Tem a melhora É preciso dar valor Pra quem ensina Tempo difícil que a gente passou Difícil ainda é pra quem vive disso Pra cozinheira Até os professores O que seria dos nossos ofícios É que temos tempo pra tudo Até pra focar de volta Aos estudos É que temos tempo pra tudo Até pra focar de volta Aos estudos Foi na escola que fiz os amigos Pra vida inteira Lá que peguei o caderno E botei os sonhos Na ponta de uma lapiseira As primeiras músicas Nasceram lá numa aula Oi, meu nome é Luária Eu sou a Mariana Eu sou a Mariana Eu sou a Mariana Eu sou a Mariana O nome da Mariana É Desliga Capão E tá sendo bem legal Fazer essa missão aqui Esse projeto é importantíssimo Por quê? Primeiro porque vocês Os nossos alunos Tem que entender que a escola Faz parte do nosso território O território de vocês É pertencimento nosso Ah, é muito bom isso De a gente poder colocar A nossa loja Na nossa própria escola Até a nossa escola Pra si mesmo Até porque a escola é nossa É que temos tempo pra tudo Até pra focar de volta Aos estudos É que temos tempo pra... Aqui é um lugar Que a gente pode fazer Novas amidades A gente pode conhecer pessoas novas É um lugar Que a gente pode se divertir E é um lugar Que você pode trazer Sua família também Pra participar das coisas Hoje teve várias brincadeiras legais Teve esportes Teve participação de vários professores De alunos Um monte de alunos Veio A jornada X Me ajuda a ver o mundo De uma forma diferente Porque traz algo novo Algo de integração Algo de que a gente não fez por aí Para todo momento A gente vê a integração entre O parque urbano A escola A sociedade A motivação dos alunos A motivação dos professores novos Motivando os professores mais antigos E é uma coisa inédita Por isso que ajuda a ver o mundo De forma diferente E traz esperança E acalento Para melhor educação Para o nosso país Isso Mas eu fiquei muito feliz Muito contente mesmo De ter voltado De ter reencontrado Meus amigos Isso fez Assim Na minha saúde emocional Assim Digamos que melhorou bastante Muito mesmo E aí Ainda mais nesse dia Assim tão especial Que vem muitas pessoas Porque aqui não está só a escola Que está a comunidade inteira Que eu já vi Já tem pessoas de outras escolas Que eu já vi Que estão aqui participando Eu me sinto muito feliz Eu sinto um esperançar Uma esperança muito grande Dentro do meu peito agora Porque estou muito feliz De estar participando Juntamente com os alunos Então É algo maravilhoso Sensacional Conhecimento É nosso bem mais rico Quanto mais divido Mais multiplico Não é sobre Quanto cê aprendeu Mas o que você faz Com o que cê aprendeu Tento devolver O meu privilégio De tudo que um dia aprendi No colégio Pra hoje os moleques Ser melhor que eu Ser melhor que eu É que temos tempo pra tudo Até pra focar de volta aos estudos É muito legal Nossa Cês viram? Agora cês entenderam um pouquinho mais Sobre o que que é a Jornada X? Que que cês acharam do vídeo? Eu achei o máximo Nossa Eu quero muito a Jornada X Na minha escola Quero ter agentes Quero desenvolver missões Nossa Eu vi o pessoal lá com grafite Muito legal É Isso aí Foi na Zincana X Que foi uma mobilização Dos próprios alunos Da escola estadual de Hiroshima Da cidade de Hiroshima Na zona leste de São Paulo Porque eles estavam muito preocupados O Grêmio Os professores E até vieram pra Jornada X Falaram Gente, tem muito aluno Que não tá voltando pras aulas Que é a evasão escolar Sim Que tá sendo uma questão Muito grave De nossos amigos Amigas Que não tão voltando pras aulas Porque Vários motivos Então as escolas Estão nessa busca ativa Que a gente tá chamando E foi muito massa Tem até uma aluna Que fala Gente grafitando Colocando nossa arte Na nossa escola Sabe E é sobre isso A Jornada X É sobre isso A Gincana X E é muito massa Ver toda essa molecada Todo esse mundo aí Com o X Se empoderando Sim Causando transformações Profundas Na sociedade No microcosmos Dele lá Mas não só isso Neles mesmos Exato Porque a jornada Ela não transforma só O mundo ao nosso redor Ela transforma a gente Sim Lá na minha escola A coordenadora Falou pra gente Que a gente tem que desenvolver O protagonismo Juvenil dos alunos Não é Debbie? Exatamente Temos que desenvolver Todas as habilidades dos alunos É isso aí E aí agora Com a Jornada X Acho que a gente consegue Fazer um mega projeto Lá olha De dança Você pode ensinar um passinho Pra gente Debbie? Posso sim A gente pode começar assim De um lado Pro outro De um lado Pro outro Agora você bate seu cabelo Vamos Vai De novo Ai Muito bem Olha Muito bem Olha Sandra Já tem até uma dancinha De celebração Né professora? Já temos sim Já tá tudo pronto De um lado De outro De um lado Pro outro De um lado Pro outro Isso Agora pra frente e pra trás Esse aí é um lado né? Tão me desequilibrando aqui gente É que você ficou emocionada com a dança É que eu nunca dancei aqui na frente da TV do Centro de Mida Na verdade eu já vi uma vez Mas aí agora eu tô com a Josefina Ela é muito bonita né? Ai Você tá muito emocionada Oi Vocês são lindos e lindas E eu tô muito feliz que a gente tá aqui E a gente tá chegando no finalzinho da nossa aula Infelizmente Uma coisa que eu queria contar pra vocês Alunos e alunas A gente não vai conseguir entrar no site Mas A gente tem uma coisa que chama oráculo né? O oráculo Ele é uma ferramenta que a gente vem trabalhando faz tempo Que na real é tipo um oráculo Você sabe o que que é um oráculo? Sabe que você tipo senta e você fala Ai O que que eu faço? Então quem quiser entrar esse o site E basicamente a gente no oráculo a gente avalia As competências que mudaram dentro da gente Então por exemplo né? Empatia, protagonismo, vontade de mudar o mundo Comunicação, colaboração, criatividade, planejamento Que são várias coisas que a gente trabalha ao longo das missões da jornada X né? Sim, e a gente vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando Ou as vezes estabiliza né? É, e tem e até não só na jornada X quanto no projeto de vida né? Sim Quando a gente fala essas competências em foco É disso que a gente tá falando né? Sim, das competências emocionais E o objetivo do projeto de vida 1, 2 É a gente conseguir o aprimoramento Mas a gente só consegue perceber esse aprimoramento Se a gente conseguir desenvolver o nosso conhecimento auto pessoal né? Sim, a nossa autoconsciência E é justamente por causa disso que o oráculo tem duas conversas Um no começo do jogo, que você meio que se avalia E você fala sobre como você tá sentindo, quem é você nesse momento E uma no final do jogo, que é depois que você já cumpriu todas as suas missões E basicamente você para e fala Eita, eu acho que eu melhorei nisso Hum, acho que nisso eu fiquei igual Ah, eu acho que nesse eu ainda tenho pra melhorar Ah, esse, nossa, foi disparado Eu melhorei muito né? Sim Eu falei autoconhecimento Qual que é? Eu falei conhecimento auto pessoal Gente, autoconhecimento Pelo amor de Deus Que que é isso? Ih, professor Inventando palavra Inventando palavra Não existe, professor Anderson É, mas acho que deu pra entender E enfim, gente E a nossa mensagem final É que ainda há muito pra acontecer A gente precisa desses jovens Dessa molecada Dessa juventude Conectada E disposta a mudar a realidade Seja da sua escola Do seu bairro Da sua família Então siga nossas redes E acompanhe as próximas Jornadas E Gincanas Que estão por vir Ainda tem muita Jornada X aí Então se você não conseguiu por Sei lá que motivo Fazer ou acompanhar a gente Nas missões Não se preocupe Que ainda vamos ter Muita coisa pela frente E eu acho que é isso, gente Sim Sim, em meio a tantas incertezas Acho que a melhor forma De prever o futuro É criá-lo Então vamos criar o futuro Repete isso aí Repete isso aí pro Anderson É... A melhor forma de prever o futuro É criá-lo Seja a transformação que você quer ser no mundo Isso... E aí a gente termina com chave de ouro Agradecendo aqui a Jornada X Por ter estado conosco Durante todo esse tempo E agradecendo aqui o Prof. Jo E a Prof. Deb Deb, desculpa Por esse momento assim Esse compartilhamento Super essencial Muito obrigado a vocês Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente